Boa tarde, irmãozinho. Dia 8 de 11 de 2021, às 17h37. Francion, presidente do Sindicato dos Servidores do Detran, falando. Primeiramente, gostaria de dizer que sua audiência é muito grande em todas as unidades do Detran espalhadas pelo Maranhão. Venho lhe comunicar que está confirmada a Assembleia Geral da categoria do Detran para hoje, às 19h, para deliberação sobre a greve dos servidores em todo o estado do Maranhão. Francisco Najib, desde o primeiro momento que chegou ao Detran, fez de seu gabinete um comitê eleitoral. Nos poucos dias que aparece aqui, atende vereadores, prefeitos, lideranças políticas, e ele transferiu suas atribuições legais para o diretor administrativo, que é uma pessoa responsável por garantir interesses exclusos de terceiros, como as terceirizações ilegais. O sindicato, por várias vezes, alertou Najib, mas sua ambição pela política deixa-lhe cego. O resultado logo apareceu. O Detran virou um caos. O sistema todo dia cai. Quando não cai, é lento demais. As condições de trabalho são insalubres, principalmente para os examinadores de trânsito, que trabalham no sol, na chuva, não tem água potável para beber. As jornadas de trabalho são extenuantes, sem cadeiras para sentar, etc. Diversos problemas, mas o diretor-geral resolveu comprar capacete, coletes e patrocinar cursos às custas do dinheiro público, em troca de votos. Ele faz campanha eleitoral nas barbas do TRE. Por outro lado, o diretor-administrativo trabalha diuturnamente para prorrogar contratos de terceirização ilegal, que custam cerca de 16 milhões de reais aos cofres públicos. Enquanto isso, os servidores tomam água torneiral e estão com seus salários congelados há oito anos. E mais, ainda querem retirar o auxílio alimentação nos afastamentos para tratamento de saúde e no período de gravidez. Algo que sempre foi pago. Um ato desumano. Nenhuma gestão anterior fez isso. Em síntese, perdem os servidores, os usuários e todos aqueles que dependem do DETRAN. Grande abraço, mãozinha.